E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Tô eu e a Bianquinha aqui pra fazer um vídeo de unboxing, produto comprado no AliExpress, enviado aí por esse frete Canyon Sequoia, eu acredito ser a transportadora, não tenho certeza. Por incrível que pareça, chegou bem rápido aí, menos de 15 dias. Apesar de que eu comprei também na modalidade onde o vendedor é do Brasil, apesar de ter comprado no AliExpress. Se você entrar lá no AliExpress, tem essa opção de comprar de vendedores brasileiros. Trata-se de uma câmera, um modelo um pouco diferente, mostrar pra vocês. Não foi tributado, não foi taxado, chegou tranquilamente. Vamos ver aí, câmera IP, Wi-Fi inteligente. Essa daqui pessoal é legal porque ela pode ser utilizada em soquetes de lâmpadas. Então facilita muito aí, às vezes a pessoa que não quer fazer uma instalação aí mais trabalhosa, ela pode utilizar aí um soquete para instalar ela aí tranquilamente. Olha só, já dá pra ver o manual, manual de instruções, né? Um pequeno guia aí, instruções. Marca IOC, Smart Camera, Manual do Usuário, Português Brasil. Aqui temos o bocal que você pode instalar ela, soquete, né? Tem aí 27, se você não tiver, temos aqui, ó. Tem algumas especificações. Vem também uma chavinha pra abrir aí, provavelmente, pra colocar o cartão de memória. E se você for fixar, tem aqui os parafusos e as bochinhas. E aqui dentro temos a câmera. Olha só, ela veio penduradinha, né? Tem o formato aí como se fosse uma lâmpada. E olha só, ela vai rosqueada no soquete E27. Aqui temos o botão de reset, a entrada pro cartão de memória. Aquela chavinha provavelmente é pra colocar aqui o botão de reset, né pessoal? Ela possui áudio, é possível você ouvir, ela tem microfone. E também dá pra falar através da câmera, bem legal, né? Temos QR Code. Aqui já é homologado pela Anatel, muito importante isso. E olha só, ela gira, né? Segurei, bi, fazendo favor. Ela gira. Ó. Tanto, segura firme. Pra baixo, pra cima também, ela gira. Que tá demonstrando aí, em mais detalhes pra vocês. Ela possui esses LEDs aqui, né? Infravermelho. Muito bom mesmo, pessoal. Além de tá um pouco suja aqui, eu acabei de sujar mais. Depois eu limpo. Ela vai ser rosqueada. Se você já tiver um local pra colocar, já tá instalado o soquete, nem precisa desse. Mas, caso você não tenha ou queira fazer essa instalação aí em outro local, ele já acompanha esse bocal. Temos o manual, pessoal, todo em português. Muito bom isso, ó. Guia rápido, né? Teremos aqui o QR Code, de como montar. Aí tem todo o passo a passo. Bem interessante. Vale muito a pena. E, pessoal, eu paguei nessa câmera aqui, no AliExpress, numa promoção, 70 reais. 71 reais, se eu não estou enganado. Então, olha, uma câmera de segurança por menos de 100 reais e de fácil instalação. Meu, recomendo com toda certeza. E chegou aí tranquilamente, rapidamente e vale muito a pena. Esse é o primeiro vídeo, qualquer coisa, aí eu faço um review mais detalhado pra vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva. Abraços. Até mais. Tchau, tchau.